Olá galera, tudo bem? Hoje eu vou mostrar como eu combato a dengue na minha casa. Primeiro, não deixo a água parada, cuido do meu quintal e do meu lixo. Também uso o repelente para mim e proteger os mosquitos. E também coloco o repelente de tomada. Aqui em casa, nós cuidamos. Aqui não entra chodengue! Eu, eu, chodengue!